Dois minutos, como eu posso levar 30 dias. Já houve casos que a pessoa ligou para mim, pediu uma determinada informação, eu fui rastrear a informação e cinco minutos depois eu estava passando a informação. Já houve casos que enterrou de tal maneira que uma coisa que eu achava que ia levar um dia, levou quase 30. Não tem como atrever. Ok? Então, a gente partiu do treinamento. Aplica duas vezes na tela. Ok. Meu nome é André Luiz, eu tenho 46 anos, sou carioca, sou biopsicanalista clínico, trabalho na área de treinamento já há alguns anos, sou paraquedista do exército brasileiro. E é um livro. Não tem como atrever.